nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o que realmente no brasil não existiria se fosse no brasil esse vídeo aqui provavelmente no japão queria até saber se era japão eu acho que é japão não é japão essa pedra aqui dessa mesa não estaria aqui eles tiraram levar pra casa pra colocar fazer de mesa na casa deles brasileiro né na casa dos brasileiros eu acredito que essas garrafinhas aqui nessa malinha aqui não tinha uma não essa praça era toda quebrada tudo pinchada e cheio de coisas ruins as estradas não era limpa essas gramas era alta os capiraltas água era maior imundícia o que eles não não tratava o esvoto virava rio tetez rio aí virava rio tetez os banquinhos tudo quebradas abre tudo maltratada a lixeira quebrada você conhece o brasil já sabe que não seria um país de primeiro mundo aqui como é esse aqui né que eu não sei o nome dele eu não sei o nome desse país mas aí o canal aí para você assistir e aí você vê aqui ó a magia vira suíça cara na suíça em 4k é o canal aí o canal muito bom esse canal ó eu nem sei o nome desse canal mas você tá vendo aí né então é ó imagina a cidade eu moro em São Paulo São Paulo o centro é horrível cara horrível de surge gente pelo chão barraca comida roupa velha trapos coberta quem só usa uma vez é colchão velha sofá tudo jogado aqui você não vê nada desse cara você não encontra uma suíça que você não encontra isso diz que a suíça é do né se eu não me engano é suíça acho que é não sei mas tem um país aí que é o lugar que o diabo reside e ele reside num país bonito hein bicho é miserável mesmo também é a única riqueza que ele tem porque Deus tá lá em cima do trono na maior riqueza de ouro aí essas rodinhas aí de carro aí não tinha uma aí essas árvores essas plantas aquela tudo aí fosse no Brasil isso aqui essas paredes aí já tava tudo pichado aí com o nome das quadrilhas com o nome das gangues né nada e as pessoas tava tudo na rua falando nós os outros querendo saber a situação aqui não é assim tem ninguém na rua olha dá uma pulada nesse vídeo aqui ele tá beirando o rio muito bonito cara é lindo demais eu amo isso aqui vai pra essa mesa aqui estaria esse aqui de basquete já tem arrancado ela pra botar na casa dele já tinha essa lixeira no meio aí não tinha isso aqui não é uma cabação o Brasil é estilo político sabe se o político não quer destruir o Brasil acabar com o Brasil e ir contando mentiras dizendo que tá lutando pelo Brasil o Brasil é assim é igual isso aí aqui já tinha pegado esse tunel essa torneira tem arrancado e já saiu jogando aí desse jeito aí que tá lutando a gente que tá lutando a gente que tá lutando a gente a gente que tá lutando